E o Sim de Comércio e a CDL de Juiz de Fora lançaram a campanha de Natal premiado que vai oferecer prêmios aos consumidores. O objetivo é impulsionar o comércio de Juiz de Fora durante as próximas duas datas de intensa atividade no comércio, a Black Friday e o Natal. O Sim de Comércio e a CDL esperam que aproximadamente 500 estabelecimentos participem da campanha e 100 mil cupons sejam distribuídos. O propósito da campanha é justamente fazer com que o comércio possa ser cada vez mais fomentado e os consumidores contemplados com premiações, onde todo o comércio possa estar envolvido, não só lojistas, mas também como consumidores. É uma oportunidade que o CDL de Comércio está dando para a cidade, principalmente para os lojistas. O lojista é principal, suma importância, o engajamento dele, porque é a maneira também que nos ajuda a divulgar a nossa campanha, que é dele e é da cidade. E olha, o lojista credenciado que quiser participar dessa campanha pode procurar uma das duas entidades para fazer o seu cadastro e conseguir participar da campanha. E além dos prêmios para os consumidores, os lojistas também vão ser beneficiados em um evento presencial no encerramento da campanha. As lojas que vão estar participando dessa campanha vão ser sinalizadas e vão estar identificadas com um selo próprio. Então, está aí para você que quer participar, é uma campanha bastante importante.